Estou com medo de perder Você pra outro A minha vida Não tô muito com você Tudo é sem graça Pra você não tem valor Você não está bem E eu já percebi Não me vejo sem você Perto de mim Só de pensar O meu mundo desabou Eu não quero provar Esse veneno do amor Sem ter você aqui Sem você aqui Me sou preparado A lutar por esse amor Eu batalho armado Se precisou ou for Estou convencido A lutar por você Eu dou a cara pra bater Mas não vou perder Mas não vou perder Estou preparado A lutar por esse amor Eu batalho armado Se precisou ou for Estou convencido Estou convencido A lutar por você Eu dou a cara pra bater Mas não vou perder Com você Você Chega mais praいた com a gente Estou com medo de perder você pra outro Mudou tanto sem você Tudo é sem graça e pra você não tem valor Você não está bem E eu já percebi Não me vejo sem você perto de mim Há de pensar o meu mundo desabou Eu não quero provar Mas as manhas do amor Sem ter você aqui Sem você aqui Estou preparado a lutar por esse amor Eu em um batalhão armado se preciso for Estou convencido a lutar por você Eu dou a cara pra bater Mas não vou perder Estou preparado a lutar por esse amor Eu em um batalhão armado se preciso for Estou convencido a lutar por você Eu dou a cara pra bater Mas não vou perder você 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 Eu abandono o lugar Eu também vou perder você Eu não vou perder você